Oi pessoal, aqui é a Ana. No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês um pouquinho de como que é o material didático da minha filha desse ano, que é o sistema positivo do G3. São vários, tá? E eu vou virar a câmera e mostrar um por um, direitinho, página por página. E eu gosto de fazer esse tipo de vídeo porque eu sempre fico ansiosa, assim, em como que vai ser o material. Então, se a sua criança aí também vai receber o material da positivo e não recebeu ainda e você quer saber como é que é, então você vai ver tudinho aqui no vídeo, tá? Lembrando que o G3 é pra crianças de 3 anos. Aqui eles chamam Jardim 1, tem lugar que eles falam Infantil 3, enfim, mas é a faixa etária de 3 anos de idade, tá? Então, vou virar agora a câmera pra mostrar direitinho todos os livrinhos que vieram esse ano. Lembrando que esse daqui é o volume 1, ele só vale até o primeiro semestre, então, ali em julho a gente vai comprar o volume 2. Esse aqui é só pro primeiro semestre, então, vamos ver aí um vídeo. Bom, gente, então, ele vem assim, todo embaladinho, tá? É, tudo bonitinho nessa embalagem plástica. Agora eu vou abrir todos aqui pra mostrar separadinho. Bom, pessoal, vou começar, então, mostrando esse daqui, que eu acho que é até o principal mesmo, né? Então, é o Positivo Brincadeira das Artes, volume 1. Como eu falei ali na introdução, é até o meio do ano só, é só pro primeiro semestre, né? No meio do ano a gente compra o volume 2. Então, esse daqui, ele é de artes, olha, tem dos dois lados aqui as atividades, tá? Pra lá e pra cá. Ele é um livro mais voltado pra introdução da arte mesmo, olha, tem musiquinhas, né? Aqui, bater o pé, bater a mão, expressões, né? Imitar as expressões ali também tem, é dos dois lados, tá? Ó, pra lá, pra cá. Aqui tem algumas obras de arte também, pedindo pras crianças fazerem, né? Algumas coisas, ó, aqui acho que é pra fazer o cabelo, ó, tá vendo? Tem vários personagens pra criança colocar diferentes cabelos. Aqui a gente tem a Mona Lisa de Da Vinci, aqui temos o Van Gogh, ó, tá? Então, temos aqui bastantes atividades relacionadas mesmo à arte, tá? E aí, várias atividades vai precisar de coisas que tá no material de apoio, que é outro livrinho ali que eu vou mostrar pra vocês já já, tá? Então, essa parte aqui é toda mais voltada mesmo pra artes, ó, fazer o... Esculturas em movimento, né? Seguir a linha ali, desenhar e tal. Aí termina essa parte aqui no mesmo livro, tá? Olha, o papel mais grossinho aqui que termina e no mesmo encadernado vem a parte de desenhar. Aí aqui já é focado, né, nas questões de desenho mesmo, né? Em fazer pintura aqui pra desenhar com canetinha, porque tá desenhando esses círculos, seguir as linhasinhas ali. São crianças de três anos, né, gente? Então, ó, experimentar desenhar com barbante. Então, tem várias dessas atividades. Desenhar o som da música Claire de Lune. Então, tem também, né, é arte, né, gente? Música e tal, ó, tem uma página preta, deve ser pra desenhar com tinta branca, sei lá. Enfim, tem várias coisas aqui bem legais. Aqui, ó, bastante círculos. Aqui acho que é pra fazer desenho dentro dos círculos. Enfim, aqui pras cores, ó, se misturar o amarelo com o azul, qual cor que vai dar. É, aqui se misturar o vermelho com esse daqui, qual cor que vai dar. É pra descobrir, né, as cores, né, roxo, de novo, né, o amarelo com o vermelho. Enfim, é bem legal fazer uma paleta de cores, tá vendo? Uma paleta de cores, né? Então, essa parte aqui terminou ainda no mesmo encadernado, tá vendo? São tipo três livros no mesmo encadernado, tá? Agora vem a parte de histórias em cena, que aqui são histórias, né, historinhas. Eles vão trabalhar aqui duas historinhas, que é a da Caixinhos Dourados e depois da Chapeuzinho Vermelho. Então, ó, tem aqui a Caixinhos Dourados, ó, pra criança imaginar como que é o cabelinho dela. Aqui o pratinho de sopa lá dos ursinhos, né, mingau, né? Enfim, aí eles vão trabalhar aqui a questão, olha, da história da Caixinhos Dourados, né? As três caminhas, os três ursinhos, aquela coisa toda, né, ó, tem pra lá e pra cá, tá vendo? Então, ó, a coisinha aqui, os ursinhos, as partes da historinha, o dia e a noite, né, o céu durante o dia, o céu durante a noite, aqui, enfim. Aí aqui, ah, não, aqui ainda é a Caixinhos Dourados, ó, agora ela já tá ali comendo com o ursinho. Aí aqui sim começa a Chapeuzinho Vermelho também, então vai ter todas as atividades aqui, né, o lobo, é, ó lá, várias coisinhas aqui, várias atividades relacionadas com a Chapeuzinho, né, ó. Aqui a cestinha de pães que a Chapeuzinho leva pra vovó, aqui, tá vendo, é uma cozinha, deixa eu virar assim, aí vem adesivos, lá no outro livro tem os adesivos pra você colar na cozinha, já vou mostrar o outro livro, tá? Então, ó, tem, né, separando as folhas e pedras, enfim, tem várias coisas aqui relacionadas com a história da Chapeuzinho Vermelho. E daí aqui acaba esse livro, tá? Então, esse encadernado aqui são três livros no mesmo encadernado. Aí, esse daqui agora é o material de apoio, que eu falei, é o que você vai usar pra fazer as atividades ali. São adesivos, tá, ó, aqui são tudo adesivos, não vou destacar, né, porque, enfim, né, isso aí é pra minha filha fazer na escola. Esse livro vai ficar na escola, amanhã eu vou voltar, eu vou mandar, ele vem pra casa só pra gente colocar o nome da criança e tal e ver, né, e depois devolvo pra escola que fica lá e conforme ela vai usando, depois no final do semestre a gente pega de volta. Então, ó, tá vendo, ali é dos ursinhos, ó, né, são adesivos, tá? Então, são muitos adesivos, ó, a roupinha lá da vovozinha, o bolo aqui pra você decorar lá o negócio. Aqui já são coisas pra destacar, tá vendo? Destacar e colar. Eu vou ter que ter cuidado aqui em virar a página pra não soltar nada, né, porque isso aqui ela vai fazer lá na escola com a professora. Então, tá vendo, ó, tudo é pra você colar, ó, colar, destacar, colar, pra montar, né? Então, aqui é o material, assim, todo de destacar e todo de adesivos pra poder a criança fazer as atividades propostas no livro lá. Então, é tudo, ó, é tudo de destacar, tá vendo? Não sei se tá dando pra ver direitinho. Mas aí que tem as páginas, ó, tem as páginas da onde você vai usar isso daqui, tá vendo? Ó, nas páginas aqui, ó, 17, 19, aí a criança vai fazer isso daqui. E aí, é isso aí, né? Então, ó, é jogo da memória, o negócio das emoções, condições do tempo, é, né, o que eu já consigo fazer sozinha. É tudo pra destacar, gente, é tudo grossinho, tá? Aqui, ó, os pescoçudos lá do, daquele primeiro livro. É pra destacar e fazer a atividade proposta lá, ó, linhas, bolinhas aqui pra montar, né? Num livro, ó, tudo pra destacar e fazer as atividades, ó, muitos verdes, são vários tons de verde, né? E a paletinha de cores aqui, a parte das historinhas. Aqui é um livrinho mesmo, tá? Destaca, ó, aqui, tá vendo? Dá pra destacar e vai grampear e vai formar um livrinho. E aqui são os objetos lá, enfim, gente, é bastante coisa. Deixa eu tentar passar pra cá agora. É, é bastante coisa, tá, ó, aqui também a história da Chapeuzinho Vermelho, ó, também pra destacar e montar, ó, montar o livrinho com a historinha. Então, esse daqui é o segundo livro, né, que é essa parte aqui de material de apoio. Aí, o terceiro livro, depois é só uma pasta, tá? É o livro de experiências. E aí, também, é mais sobre, né, a criança mesmo, assim, que tá falando. Aí, aqui, a criança vai colar uma foto da criança, botar um nome, né? E, enfim, aí tem musiquinha, quantos anos você tem, e, né, o bolinho. Tem várias atividades aqui pra criança ir fazendo. Qual criança é a maior, enfim, né? Aí, aqui, usa aquelas coisinhas lá do outro livro, né, dos adesivos e tal. Ó, brinquedos, sons da fazendinha. Deixa eu tentar segurar o celular por aqui. Os sons aqui, ó, a cidadezinha, né? É tudo em relação ao som aqui, em relação ao cheiro, o cheiro das coisas. Então, a professora deve levar, né, os sabores, né, o azedo, o doce, o salgado. Enfim, são várias coisas, assim, pras crianças, né, aprenderem essas experiências aí, né? Que aí é a professora que faz. Então, tem vários aqui também, tá? Sobre a minha família, sobre o tipo de casa que a criança mora, e por aí vai, ó. E aí, acabou. E aí, pra finalizar, isso aqui que vem é tipo uma pasta, tá? Ó, tá vendo que ela é toda destacada? Eu também vou ter, eu não sei, alguma coisa pra montar. Vem aqui, eu acho que é pra guardar, eu não sei como é que é. Mas eu acho que é pra guardar, pra colar algumas coisas aqui. Eu já vi uma dessas do ano passado, no livro do ano passado. Então, e aqui é pra destacar, ó. É alguma coisa, tá vendo? Pra destacar e montar. Também tô tendo cuidado, assim, de virar, pra não soltar. Porque isso aí é pra fazer lá na escola. Bom, então, era isso. Esse é o material de 2024, da Positivo, pro grupo G3, que são crianças na faixa etária de 3 aninhos de idade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.